O ano está quase acabando, mas a Coordenadoria de Centros e Núcleos da Unicamp tem novidades por aí. Em dezembro, pesquisadores acompanharam o lançamento do programa interdisciplinar COSEM. Uma série de atividades, workshops, entrevistas públicas, exposições, mostras, debates. A interdisciplinaridade está no nosso nome, está na nossa função e está nas nossas atividades. Então, eu acho que propiciar um programa onde a gente possa refletir o que cabe dentro dessa palavra interdisciplinar, que é uma palavra bastante utilizada, mas muitas vezes esvaziada de um sentido, eu acho que a proposta desse programa é essa. Construir parcerias, manter um diálogo, fortalecer a pesquisa interdisciplinar. Esse é o objetivo do programa, que foi aberto com palestra do professor Carlos Vogt. Poeta e linguista, o professor emérito da Unicamp falou de forma inspiradora sobre cultura, desenvolvimento e humanismo. Ele abordou parâmetros para a ciência a partir de desafios contemporâneos. O desafio que eu chamei de ecológico, o desafio tecnológico e o desafio pragmático e social. O desafio tecnológico, que no fundo pode ser resumido na pergunta como transformar conhecimento e riqueza, traz o seu contrário também, que é como transformar riqueza em conhecimento. Porque isso é que constitui hoje, eu diria, o motor, a dinâmica que faz com que as sociedades continuem a se desenvolver e você tenha uma perspectiva de crescimento que traz, digamos assim, o alento para que você tenha condições de que todas as populações possam encontrar também a felicidade material e espiritual no mundo em que vivemos. E o sentido, ou os sentidos da vida, é a grande pergunta da modernidade a partir das incertezas do fim do século XIX e início do século XX. O humanismo se fortalece e torna a investigação mais complexa e interessante. E o sentido da vida você precisa procurar no seu interior, no interior do próprio indivíduo. Nas emoções, nas sensações, nas experiências que vão permitindo a você um aperfeiçoamento cada vez maior. Esta resposta tem a ver exatamente com a afirmação do indivíduo, com a afirmação dos sentimentos, das sensações, como as matrizes fundamentais daquilo que pode ajudar a tentar responder essa questão. O evento também contou com exposições de painéis de pesquisas de iniciação científica orientadas por cientistas da coordenadoria, além da apresentação do piloto do vídeo Minuto Cossém. São 21 centros e núcleos na Unicamp que podem ou já trabalham em parceria. A iniciativa também está alinhada às comemorações dos 20 anos da Cossém em 2018. Nessa proposta dos centros interdisciplinares de pesquisa, a gente tem que tentar quebrar um pouco essas barreiras e tentar um diálogo entre os saberes, entre o fazer científico, entre a reflexão acadêmica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti